Na quarta-feira, dia 28 do 4, a Clube FM levou os ouvintes sorteados na promoção Busão da Clube até a sede da TV Bandeirantes em São Paulo, para participar da plateia do Faustão na Band. Nosso busão saiu de Ribeirão Preto bem cedinho. E depois do almoço, já foi possível conhecer os bastidores do grupo Bandeirantes de Comunicação, no Morumbi. E depois de todo mundo devidamente uniformizado, tá tudo pronto para começar as gravações. Nesse período, a gente não pode ficar com o celular, então eu não vou conseguir mostrar muita coisa para vocês. Porém, eu vou adiantar as atrações do programa, mas ó, é o nosso segredo, hein? Participamos da Pizzaria do Faustão, especial Dia das Mães, que vai ao ar na segunda-feira, dia 2 de maio. E contou com a presença de Luísa e Zizi Posse, além da participação da apresentadora Angélica. Rolou muita risada com o João Guilherme e Anne Lotherman, que não passou despercebida ao fazer perguntas picantes para Zizi Posse. A Pizzaria do Faustão, especial do Dia das Mães, será na próxima segunda-feira, no dia 3 de maio, às 8h30, logo após o Jornal da Band. E fica ligado na Clube, porque em breve o busão da Clube pode levar você no Faustão da Band. E fica ligado no Faustão da Band.